Uma nova dieta promete emagrecimento rápido. Eu acho que preciso prestar bastante atenção, então na matéria que eu tô gordo, tá? Esta dieta é sem aquela necessidade de ficar, sabe, cortando as calorias. O método propõe comer alimentos ricos em gorduras e pouco carboidrato. O mais curioso, por exemplo, tomar café com manteiga logo ao acordar pode acelerar o metabolismo. Ué, peraí, mas dizem que é ruim, diz que engorda? Veja a reportagem. Beber café com manteiga, comer alimentos gordurosos, não se preocupar em contar calorias. Não parece, mas são orientações de uma dieta que anda fazendo sucesso entre as famosas. Sabrina Sato, com o corpo todo definido, e a blogueira fitness Gabriela Pugliese já aderiram ao novo método para emagrecer. É a dieta Bulletproof, em português, dieta à prova de balas, criada por um empresário americano da área de tecnologia, David Asprey. A proposta já é conhecida por esse endocrinologista que adota o método para orientar os pacientes. Em uma de suas viagens, ele experimentou um chá, onde o povo local fazia uma mistura de um chá com um tipo de óleo, de gordura. E que no momento em que ele tomou, ele sentiu muito bem, com disposição, com energia, tanto energia como estímulo, para poder passar o dia a dia e, enfim, curtir, fazer os passeios que ele tinha. E ele resolveu aderir isso daí de uma forma diferente. A base da Bulletproof é a ingestão de gorduras consideradas boas, presentes em vários alimentos. O objetivo é incentivar o corpo a acelerar a queima de gordura, o que, segundo o endocrinologista, traz vários benefícios para o corpo. A gordura é muito mais energética. Qual é o lado bom? Apesar de ser mais energética, ela não causa um pico de insulina. Então, ela não faz com que a gente tenha aumento ou oscilação da glicemia, que é o açúcar no sangue. E a estrela dessa dieta é o bom e velho cafezinho. Só que ao invés de colocar adoçante, açúcar, é colocado a manteiga clarificada e também um óleo de coco. A Bruna é adepta a essa dieta há cerca de um ano e já está sentindo essa diferença, Bruna? Ah, eu sinto bastante diferença. Eu sinto que, além do efeito do café, ele dá muito mais energia e fica bem gostoso. Inclusive, ela está passando um cafézinho fresquinho agora, o cheiro está maravilhoso e eu vou experimentar esse café. Primeiro eu vou colocar uma colher de óleo, óleo de coco, para dar o gostinho maravilhoso. O café parece que fica mais encorpado, né? Ele fica um pouquinho mais cremoso. Eu estou acostumada a tomar com açúcar. É diferente, mas eu gostei. É bem gostoso. E você vai ver o efeito. O endocrinologista explica que a manteiga clarificada só tem gordura e que a adição do produto e do óleo de coco ao café potencializa os benefícios da bebida como fonte de energia. A pessoa consegue ter uma evolução no dia a dia muito melhor. Entre os alimentos que devem ser incluídos nas refeições, estão vários que são ricos nas chamadas gorduras boas. Sinal verde, então, para peixes, frango, carne vermelha e frutos do mar. Azeite, castanhas, amendoim, sementes, leite e iogurtes. As gorduras que devem ser evitadas são as gorduras industrializadas, principalmente os óleos vegetais. Então, esses óleos que a gente compra em mercado, óleo de soja, óleo de milho, são gorduras que já são oxidadas. Então, a indústria, ela oxida a gordura para que ela não extraia e que tenha maior durabilidade. Nas frutas, as melhores são o abacate e as vermelhas, como morango e framboesa. Já o sinal é amarelo, ou seja, é preciso moderação, com torresmo e embutidos, como salsicha, presunto e mortadela. Sinal vermelho, estão proibidos doces, pães e massas. Os carboidratos são permitidos desde que sejam consumidos na forma de vegetais, como repolho, abobrinha e couve-flor. O mal do século hoje são os carboidratos. Então, a partir do momento que a gente faz com que as pessoas percam essa gordurofobia, que é essa gordura, esse medo de gordura em si, a alimentação fica muito mais completa, muito mais rica em energia e muito mais saudável. Eduardo é professor de educação física. Ele conta que sempre malhou, mas não cuidava da alimentação até que conheceu a dieta Bulletproof. Há oito meses, o Eduardo segue a risca essa dieta e o resultado é surpreendente. Antes, ele pesava 86 quilos com 28% de gordura corporal. Agora, ele está pesando 74 quilos com 8% de gordura. Mas claro que esse corpo também foi conquistado com a prática de atividades físicas. Eduardo diz que esta foi a dieta que teve mais facilidade para seguir. Hoje em dia, como é a base um pouquinho mais alta a proteínas, eu não sinto tanta fome. O médico aprova a dieta, mas lembra que antes de qualquer reeducação alimentar, é necessário procurar um especialista. Até porque a gente pode fazer os cálculos certinhos, as medições, ver quantas calorias a gente pode ingerir por dia, para fazer tudo certinho e não ultrapassar e nem ficar faltando. Tchau. 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 Tchau.